Tá aí o resultado. É, já vamos completar quatro meses que os jogadores do Vila não recebem salários. Olha o lançamento lá no ataque, vai chegando por ali o Matheus Anderson. Passou, ajeitou, vai fazer, Matheus! Gol do Vila! Matheus Anderson! Com estilo, com coragem, chegou. Passou e soltou a bomba, olha só. Ali entre os zagueiros, ajeitou no tempo certo pra fazer o gol e o Vila sai na frente. Vila Nova, um, Aldo bateu em cima do zagueiro. E ali seguiu o jogo. Mais um cruzamento pra área, o chute direto! Gol do ABC! E empata o jogo aqui no Serra Dourada. Chegando bem ali pela esquerda. Olha só. Na bola trabalhada, na jogada. Pelo meio. E o Samuel chegou pra definir a jogada. Batendo firme. Você viu a chegada do Diego Jussani. E a cobrança do escanteio. A bola desviada! Gol! Do ABC, Diego Jussani. Todo mundo viu ele chegando ali na área. E na cobrança do escanteio, subiu o zagueiro pra desviar. Cabeçada certeira no canto. Vila Nova, um, ABC, dois. O Rodrigo conseguiu ajeitar a bola lá na esquerda. Olha que boa bola enfiada ali na área. Saiu o goleiro, ficou sem ela. O time do ABC aperta! Gol! Do ABC! Quem chegou pra conferir foi Ronaldo Mendes. O camisa dez do time do ABC. Fazendo o terceiro do time Potiguar. ABC, três. Vila Nova, um. Mas a bola sobrou ainda com o Rodrigo Silva. Xuxa foi pra área. Ele viu lá também o João Paulo. A saída do goleiro. A bola que sobrou com o Somalha. Bateu! Gol! Gol do ABC, Madison. Chegou conferindo ali o lateral direito, Madison. Número dois. O quarto gol. ABC quatro, Vila Nova, um gol do Madison. A jogada do Rodrigo Silva foi extraordinária. Colocou de bandeja. Se não me engano, ali me apareceu... Foi o Somalha que entrou ali? Não, foi o João Paulo, né? O João Paulo entrou. Lançamento pra área. Ítalo estava lá. Mas a bola bateu, voltou! Gol! Do Vila! Chegou pegando o Felipe Massena. Um chute rasteiro no canto direito. Ele pegou o rebote. Dominou. E bateu forte. Diminuindo. Vila Nova, dois. ABC, quatro. Tormento pra torcida do Vila. Olha o Xuxa. Deixou com o João Paulo. O João Paulo limpou bem a jogada. Ajeitou para o pé direito. Gol do ABC. Gol do ABC. O João Paulo deixando dele. Chegou, foi passando, foi passando e bateu forte. Vila Nova, dois. Vila Nova, dois. ABC, cinco. Não, jogada espetacular do ABC. Caiu no pé de quem está muito bem no jogo. O João Paulo é um atacante rápido, insinuante. Sabe driblar bem. Vem trazendo. Matheus Anderson. Passou bem o Anderson. Vai chegar lá na frente do goleiro. Carregou. Cruzamento. Gol do Vila. Ítalo de Mirui fazendo o terceiro do Vila num jogo de muitos gols aqui em Goiânia. Vila Nova, três.